Um relatório que veio a público essa semana indica que a Nestlé acrescenta açúcar a produtos destinados ao público infantil a partir de seis meses de idade. Além disso, indicou que há uma assimetria importante. Os produtos em questão, que é a linha Ninho e Mussilon, não tem açúcar adicionado na Europa, apenas no chamado Sul Global. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito pra você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br barra podcast. Antes da gente começar a comentar esse escândalo global da Nestlé, é importante lembrar que o açúcar adicionado é um ingrediente que não deve fazer parte da alimentação de crianças menores de dois anos. Essa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde e que também é contemplada no Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos, um documento do Ministério da Saúde no Brasil. Em outras palavras, é um dos poucos consensos da nutrição no mundo, no Brasil, sociedades de pediatria de praticamente todos os países, que não se deveria ter açúcar adicionado nessa subpopulação. A gente costuma até brincar que deve acontecer algum fenômeno mágico que a partir dos dois anos o açúcar passa a ser ok. Mas isso é um assunto para outro podcast. O fato é, não se questiona do ponto de vista científico, de saúde, que a gente não deveria estar acrescentando açúcar na dieta de crianças de seis meses a dois anos. E alguns países até vão além. No Reino Unido, essa recomendação se aplica a crianças de até quatro anos de idade. Quando a gente fala de seis meses em diante, é porque até os seis meses o que estaria indicado é aleitamento materno. Bem, mas afinal, do que trata essa notícia? Muitos de vocês já devem ter visto, isso repercutiu em todos os principais jornais do Brasil e do mundo. E a notícia diz respeito a um relatório publicado na terça-feira, dia 16 de abril, pela Public Eye, com colaboração da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, IBFAM, que deixa evidente a contradição. E eu estou lendo aqui. Aspas. Na Suíça, país sede da empresa, os mesmos produtos são vendidos sem qualquer adição de açúcar. Para que não reste dúvidas, em seu país, a Nestlé vende o cereal sabor biscoito sem adição de açúcar. No Senegal, por exemplo, o Cerellac, do mesmo sabor, contém seis gramas de açúcar adicionado por porção. Nos principais mercados da Nestlé na Europa, Alemanha, França e Reino Unido, todos os leites para crianças de um a três anos também não contém açúcar adicionado. Sari, você que já trabalhou na indústria de alimentos, é normal, é comum, é aceitável isso de o mesmo produto ter composições diferentes em diferentes países? Sim, sim. É uma prática comum da indústria de alimentos comercializar os produtos que tenham a mesma marca com ingredientes diferentes entre um país e outro. E isso acontece por diversos fatores. O primeiro deles, que eu acho que é o mais evidente, é que as legislações de diferentes países são diferentes. Então, aquilo que às vezes é permitido num país é proibido em outro, assim como os níveis de uso de certos ingredientes também às vezes são regulamentados. E não tem jeito, né? Para a indústria de alimentos, essa é a regra vigente, é a partir disso que os alimentos vão ser produzidos ou não. E a gente pode até questionar o quanto essas legislações são influenciadas pelo próprio lobby da indústria, que é algo real, que acontece. Mas o fato é que, enquanto a legislação não é alterada, a indústria continua seguindo a prática local de acordo com essas regras. Mas, além da legislação, existem outros fatores que influenciam nessas formulações diferentes que acontecem em diferentes países. Por exemplo, os ingredientes que estão disponíveis em determinada região às vezes não são os mesmos disponíveis em outra região. E aí a indústria precisa adaptar suas receitas para essa localização dos produtos. Os processos de fabricação também nem sempre são os mesmos e, às vezes, diferentes processos requerem diferentes ingredientes ou diferentes formulações para serem viabilizados. Mas também os custos dos ingredientes variam de país para país. Os padrões de exigência e a percepção de qualidade varia porque tem influência cultural. E os critérios para decisão de compra também não são os mesmos. E tudo isso é considerado na hora que uma empresa vai definir a receita de um produto para ser vendido aqui ou ali. Agora, no caso específico aqui, eu acho que tem algumas particularidades. O açúcar, ele está disponível em todo lugar e o motivo que o açúcar é acrescentado nesses produtos para crianças pequenas, claramente, é para viciá-las no sabor doce para que os pais percebam como elas gostam daquele produto e comprem novamente. Mesmo que todo mundo saiba que não é bom para a saúde o acréscimo desse ingrediente. E quando a gente diz todo mundo saiba, não precisa ir longe porque no site da Nestlé, na França, você encontra, por exemplo, o seguinte. Evite o açúcar. Não é recomendado adicionar açúcar ao preparo de alimentos para o bebê nem oferecer bebidas açucaradas. Alguns dos principais especialistas em nutrição e saúde sugerem que os sucos de fruta não devem ser introduzidos no primeiro ano devido ao seu teor relativamente alto de açúcar natural. Mas aí a mesma Nestlé continua dizendo que já frutas em forma de purê ou esmagadas, entre parênteses aqui, alguém lembra daquelas papinhas da Nestlé para bebês? Pois é. Segundo a Nestlé, esses alimentos contêm mais fibras do que os sucos de frutas, então eles não são assim tão ruins. Sim, veja só, a Nestlé consegue oferecer um substituto para o suco, já que o suco não é bom, então por que não oferecer uma papinha pronta, não é mesmo? Sim, com certeza. Mas o fato é, a própria Nestlé, assim como a OMS, assim como o Ministério da Saúde, assim como os pediatras, assim como todo mundo, concorda que o açúcar adicionado não deveria ser oferecido para crianças dessa faixa etária. Mas isso é assim na França, na Alemanha, no Reino Unido. Mas isso não é assim no Brasil, no Senegal ou na Nigéria. Bom, no Brasil até é porque existe essa recomendação clara de que produtos para crianças menores de dois anos não deveriam conter açúcar adicionado e nem mesmo sucos de frutas devem ser oferecidos para esse público. Então, essa recomendação existe no Brasil, mas isso não está previsto em lei. Então, a Nestlé, no Brasil, acrescenta açúcar nesses produtos simplesmente por uma questão de legislação. Ela declara que o açúcar está presente ali. Se você for ver os ingredientes, o açúcar está escrito lá. Mas veja, tendo a oportunidade de colocar o açúcar no produto, a mesma Nestlé, que na França diz que você não deveria fazer isso, no Brasil ela faz. Por quê? Porque no Brasil ela pode. Porque a legislação não proíbe e porque a maioria das pessoas não está ligada. Então, é uma hipocrisia, na minha opinião. É uma grande hipocrisia para uma marca que se posiciona no mercado como superior. Eu acho que todo mundo vai concordar que os produtos dessa marca são mais caros porque a empresa se posiciona tradicionalmente como tendo produtos de alta qualidade. Então, aquele pai, aquela mãe vão comprar o produto dessa marca porque é o melhor para o seu filho, porque eles acreditam que aquela empresa está pensando no melhor para o seu filho. E, na realidade, o que a gente está vendo é que eles estão explorando os furos da legislação de cada país e onde a legislação permite ou onde o consumidor não está tão atento como um consumidor suíço, alemão ou francês, eles colocam açúcar sem pudor, sem receio, num alimento feito para crianças de 1 a 3 anos. Se é que isso deveria existir nessa área, esse tipo de produto? Eu acho que não. Eu acho, estava comentando antes da gente gravar aqui, que eu acho que a única solução para esse segmento de alimentos seria proibir, proibir totalmente a existência desse ramo na indústria porque bebês não precisam de comida industrializada, ultraprocessada. Adultos precisam? Provavelmente também não. Mas, pelo menos, os adultos já têm condições de discernir, de tomar as decisões por si mesmos. Esse levantamento da Public Eye mostrou que o ninho no Brasil não contém adição de açúcar. O país é o terceiro maior mercado consumidor da marca. Mas o mucilon, que é um produto voltado para introdução alimentar, ou seja, quando a criança já completou 6 meses de idade, é vendido no Brasil com adição de açúcar em 6 dos 8 tipos disponíveis no mercado. E não é pouco açúcar, tá, pessoal? É tipo 20% do produto é açúcar. É, na porção de 21 gramas, o mucilon multissereais tem 4,2 gramas de açúcar e o mucilon arroz, 4,3 gramas de açúcar. Ele é o segundo ingrediente na lista de todos os 8 produtos. Deixa eu ler a lista de ingredientes aqui, porque eu fui olhar e vale a pena, vale a pena. Ingredientes do mucilon no Brasil. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 60%. Seguida por açúcar, depois farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, 14%. Farinha de arroz é 5,3%. E aí um monte de vitaminas, de minerais, regulador de acidez e aromatizante de baunilha. Então isso é um grande purê, uma papinha de amido adoçada com açúcar. Adoçada com açúcar e tornada ainda mais hiperpalatável pela adição de aromas. Veja, o grande problema, pessoal, nem é tanto essa quantidade de açúcar presente nessa porção para uma criança saudável. Provavelmente não é isso que vai fazer a criança ficar obeso ou diabética. O problema é você viciar o paladar dessas crianças numa fase em que elas estão formando o paladar em alimentos ultraprocessados. Quando você oferecer algo que não for tão aromático, tão saboroso, tão docinho, ela vai rejeitar. Então você está plantando ali a semente do hábito do consumo do ultraprocessado. E está plantando essa semente imediatamente após a cessação do aleitamento. Então não é por acaso que todas as autoridades do mundo recomendam que não se adoce nessa fase. É aquilo que a gente chama de paladar infantil. Vocês já se deram conta que na realidade a gente está chamando por esse nome um paladar que gosta muito de coisas doces e ultraprocessadas e hiperpalatáveis. O fato da gente ter essa expressão paladar infantil significando isso, significa que algo de muito errado a gente está fazendo com a introdução alimentar das nossas crianças. E aí, volto ao ponto, a empresa sabe muito bem que isso é inadequado. Tanto que nos lugares onde isso é regulado por lei, mas não apenas onde é regulado por lei, a gente estava conversando também antes aqui da gravação, em locais nos quais a população tem um nível de informação e educação, que se um pai e uma mãe olharem que tem açúcar no rótulo, eles vão deixar de comprar o produto. Bem, aí naquele caso eles não colocam. Em locais onde eles sabem que a população é mais vulnerável, tem um nível socioeconômico mais baixo, educacional mais baixo, eles vão colocar açúcar porque isso é duplamente bom. Primeiro, porque é um ingrediente barato. E segundo, porque isso fará com que os pais comprem novamente aquele produto, dado que a criança come muito bem aquilo, né? Por que será? Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no PodCurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br barra podcurso. E é exatamente assim que funciona, né? A indústria faz pesquisas com o consumidor nos diferentes países, pergunta para o consumidor o que é mais importante na hora de comprar. Provavelmente, num país com um nível educacional mais alto, os pais vão dizer que é importante que os produtos para bebês não contenham nenhum tipo de açúcar. Então, essa é uma informação crítica e valiosa para a indústria que quer, obviamente, vender os seus produtos. Não faz sentido colocar açúcar num mercado que vai rejeitar o produto. Agora, infelizmente, em outros locais em que as populações não estão acostumadas a ler os rótulos, não percebem o açúcar como algo tão negativo assim e confiam na marca, ou ainda pior que isso, né? Precisam de baixo custo para tomar a decisão de compras, né? O preço é o que guia essas decisões acima de tudo. Existe essa brecha para que as indústrias consigam colocar açúcar nesses alimentos que já vão estabelecendo referências de hiperpalatabilidade logo na infância. Eu não tenho filhos pequenos, meus filhos estão grandes, mas, recentemente, eu me choquei numa farmácia olhando a quantidade desses produtos destinados a crianças pequenas e a alegação é que tem ômega 3 que vai ser importante para o crescimento do cérebro, que tem todas as vitaminas e minerais que serão importantes para o crescimento e para a saúde daquele bebê. E aí vai se criando uma falácia que você precisa de um leite especial que só a indústria pode fornecer. Caso você não forneça isso para o seu filho, você vai estar sendo o quê? Um pai negligente. Ele vai ter menos capacidade intelectual porque ele não recebeu esses nutrientes que estavam presentes naquele produto. É muito cruel e falso tudo isso. Na realidade, a introdução alimentar deveria ser feita com comida de verdade. Ela não precisa de nenhum desses produtos ultraprocessados. Ok, a gente pode ser realista e saber que, de vez em quando, por uma questão de praticidade, você vai usar uma papinha pronta, por exemplo. Mas, definitivamente, você não precisa de um leite desses. Se você quer dar leite para a criança, dá leite. Não precisa ser um produto à base de leite que, na realidade, tem um multivitamínico colocado ali que, se a criança está comendo comida, ela vai ter as vitaminas que ela precisa. E, ainda por cima, vai estar contrabandeando um gostinho doce que vai viciando ela juntamente com aqueles aromas sabor baunilis, controladores de acidez e texturas que fazem com que ela passe o quê? A rejeitar a comida de verdade, porque aquilo ali foi desenhado especificamente para se tornar irresistível. É exatamente o que acontece com os adultos quando eles comem alimentos ultraprocessados e isso está sendo colocado cada vez mais cedo pela indústria. Por quê? Porque existe uma saturação. Lá pelas tantas, as pessoas não têm mais estômago para conseguir consumir tanto salgadinho, tanta batata chips, tanta besteira. Então, se você quer ampliar o seu mercado, você tem que ampliar para novos terrenos. Por que não crianças de 5 anos? Por que não de 3? Por que não de 6 meses? Bem, vale lembrar que, até o ano passado, a legislação brasileira não obrigava a declaração de açúcar adicionado dentro do teor total de carboidratos. Então, isso, obviamente, não constava nesses rótulos da Nestlé. Mas essa legislação mudou e agora é obrigatório declarar dentro do total de carboidratos o quanto vem de açúcar adicionado. Porém, na lista de ingredientes, o açúcar já estava contemplado. De novo, né, pessoal? É uma questão de hábito. São poucas as pessoas que hoje viram o rótulo para ler o que está escrito lá na lista de ingredientes. Mas ele sempre esteve lá ocupando o segundo lugar no mucilom. E, a propósito, um detalhe que acho que vale a gente mencionar que está lá no relatório do Public Eye, dessa instituição suíça, que avaliou produtos Nestlé comprados no mundo todo, eles tentaram fazer essa avaliação laboratorial dos componentes dos produtos em laboratórios na Suíça. Mas vários laboratórios suíços se recusaram a analisar os açúcares presentes nos produtos Nestlé. Um deles até escreveu que não poderia participar no projeto porque os resultados, abre aspas, poderiam ter um impacto negativo, fecha aspas, nos clientes existentes. E, perante essas recusas, eles acabaram recorrendo a um laboratório sediado na Bélgica, que aí deu origem a esse relatório. Então, sim, há, claro, interesses muito poderosos, né, por trás disso tudo. Existem matérias falando desse assunto, dizendo que para Nestlé nem todos os bebês são iguais, né, observando essa estratégia por uma ótica discriminatória ou até mesmo colonialista, foi o que eu li, que é uma prática colonialista, oferecer produtos de pior qualidade para bebês de países mais pobres. E eu entendo que essa possa ser a percepção do consumidor quando fica sabendo de uma coisa assim. Mas, agora, trazendo para vocês, assim, a ótica de quem já trabalhou em multinacional, justamente com essa prática de fazer localização de produtos, marcas que já são comercializadas na Europa ou em outros nichos e aí vem para o Brasil, não é exatamente essa intenção, sabe, de vamos piorar o produto para atender o mercado local. Na verdade, a indústria quer sempre oferecer um produto que seja percebido como de qualidade muito boa, mas que também consiga ter um preço compatível com as necessidades e o poder aquisitivo daquele mercado. E essa equação não é nem um pouco fácil de ser atendida. Eu consigo imaginar a Nestlé nos próximos dias, semanas, se defendendo, dizendo que está atendendo as legislações, que se preocupa muito com a qualidade dos seus produtos e que cumpre todos os requisitos locais, né, que esse açúcar está informado na embalagem, que o consumidor pode tomar as suas decisões de acordo com as informações que eles disponibilizam. Na verdade, é todo um discurso aí muito bonito, corporativo, e a gente sabe que está tudo de acordo com a legislação, mas a gente questiona os valores, essa questão moral que está por trás, né, porque se é consenso que as crianças pequenas não deveriam ter açúcar adicionado aos seus alimentos e se esses produtos são direcionados para esse público, será que a empresa não deveria proativamente assumir uma postura global de ter critérios mais rigorosos para esse tipo de formulação? Eu acho que sim. Eu acho que a empresa assumiu um risco muito alto de reputação ao tomar essa decisão de explorar essas brechas da legislação e trazer esse tipo de produto para esses mercados que permitem. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular. Se inscreva no canal E ative o sininho. 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 Obrigado.